Quase cinco horas depois que o incêndio foi controlado, os moradores do prédio ao lado voltaram à rotina. A Defesa Civil liberou a entrada nos apartamentos depois de uma vistoria no local. Teve um aumento de temperatura. Isso ocasionou a parte de plástico, vamos dizer assim. Ela teve esses danos, onde teve um dos apartamentos, o chuveiro, ele cedeu a parte de plástico ali. E a parte elétrica, a gente fez o desligamento lá agora, lá em cima. E a partir do momento que começou a ter esse resfriamento, a gente liberou a utilização, mas com os devidos cuidados. Nós não imaginávamos que seria nessa proporção olhando de cima, porque olhando de baixo nós só vimos a chama lateral. Mas olhando de cima aqui agora e vendo que todo o telhado, todo o teto do shopping pegou fogo, aí o risco é maior. Aqui nesse apartamento que fica bem ao lado do shopping, a gente respira muita fumaça ainda. O calor foi tão intenso que o azulejo acabou cedendo, caiu. Aqui do outro lado nós temos o banheiro, que também não suportou a intensidade das chamas. E o chuveiro ficou daquelas condições. Olha, derreteu a tubulação desse chuveiro. A dona aqui desse apartamento disse que só vai voltar aqui nesta terça-feira, porque ainda tem receio de que algo ruim ainda possa acontecer, né? Você pegou aqui uma trouxa de roupa, vai embora, volta só nesta terça. Sim, eu volto só na terça-feira porque eu estou insegura de permanecer no prédio. E você ficou sabendo de tudo pela imprensa. Ficou apreensiva com isso, né? Sim, eu soube pela imprensa, pelo pessoal me ligando, da família, né? E perguntando como é que estava e aí só depois que eu peguei meu filho na escola que eu vim saber da real situação mesmo. Como Renata, outros moradores ainda estavam apreensivos. Do alto da cobertura, era possível ver focos do incêndio na área atingida pelas chamas. Cristiano decidiu ficar, porém sabe que a madrugada seria bastante cansativa. Minha esposa não quer ficar, quer ir para o hotel, eu falei, não, eu vou ficar em casa. Vou ficar a madrugada inteira de olho nesse negócio aí, pra gente poder controlar, né? Essa parede lateral do prédio aqui, todos os andares, ela está quente. Aqui, nesse fosso aqui, são banheiros aqui embaixo. Todos os banheiros estão quentes, todos eles estão quentes. Então assim, é de assustar. Quando eu subi aqui mais cedo, eu tive que descer correndo, porque a fumaça tinha tomado conta disso aqui tudo. O incêndio começou por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira. A fumaça e as chamas cobriram um teto do antigo Banana Shopping, na Avenida Araguaia, com a Rua 3, no centro de Goiânia. Os bombeiros usaram uma escada gigante para conter o fogo pelo alto. O shopping foi evacuado rapidamente pela brigada de incêndio. Os funcionários tomaram as calçadas apreensivos. Cerca de 40 homens dos bombeiros trabalharam quase 3 horas para conter as chamas e evitar que o fogo atingisse outros imóveis. Nós estamos com 3 acessos, né? Um na área oeste, na área leste, na área sul do prédio, onde nós estamos com cerca de 12 bombeiros nessas áreas ao todo, 4 bombeiros em cada frente, mais os 4 caminhões de combate a incêndio, a nossa alta escada, também realizando o combate na parte superior do telhado. O incêndio atingiu a parte superior do prédio, que tem 3 andares e 2 garagens. A área mais comprometida foi o local onde ficam as salas de cinema. A suspeita é que um curto circuito teria dado início às chamas. A gente suspeita da parte elétrica, mas somente a perícia de incêndio poderá dizer realmente o que aconteceu. A suspeita é que o serviço de controle de incêndio do prédio do antigo shopping não tenha funcionado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Avenida Araguaia, que ficou bloqueada no cruzamento com as ruas 82, 1 e 2, foi liberada depois que os bombeiros deixaram o local. Apenas duas faixas da avenida, que fica em frente ao shopping, têm uma pequena interdição. A Defesa Civil deve voltar ainda hoje no local para avaliar as condições do shopping e do prédio ao lado.